Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais, papo de futuro, com Bete Veloso. Na semana passada a gente discutiu o impacto das ações de cancelamento nas redes sociais em razão de denúncias de racismo no programa BBB, Big Brother Brasil. Hoje o tema é sério e necessário, o racismo, particularmente refletido nessas recentes polêmicas do Big Brother Brasil. Sim, é aquele debate com as candidatas lá, as participantes, Yasmin Brunet e Vanessa Camargo, em que elas acabaram sendo acusadas de atitudes que muitos interpretaram como racistas, atitudes contra o participante Davi. Então, para entender melhor essa história de racismo, vamos conversar com a Bete Veloso. Bom dia, Bete. Bom dia, Cláudio. E a gente também vai trazer uma informação, uma discussão sobre a questão do desfecho do assassinato de Marielle Franco, né, Claudinho? Pois é, e o significado disso para o movimento negro na luta pela igualdade racial. Exatamente, eu acho que esse programa que a gente tinha combinado na semana passada acabou sendo extremamente oportuno por essa coincidência de fatos e realmente uma solução aí desse crime que estava sendo muito aguardada. Portanto, o Papo de Futuro vai mergulhar nesse mundo hoje, que é preciso ter um pouco de coragem, é preciso ter também muito cuidado, muita sensibilidade para tratar desse tema. E, portanto, eu fui buscar uma super especialista, uma mulher negra, uma mulher experimentada, uma historiadora, pesquisadora das questões de raça e também das questões de gênero, Vânia Santana. E ela me trouxe muitos insights, me trouxe muitas correções. É preciso saber de que lugar nós estamos falando. Eu, como uma mulher branca, nunca vou viver ou saber a fundo a experiência de ser negra no Brasil, dessa suposta democracia racial que vivemos. E, portanto, falar de racismo é falar de várias camadas, vários acontecimentos e implicações tão arraigados na sociedade brasileira. É algo que está tão enraizado que vai da política à educação, à economia. E, portanto, a Vânia Santana, que é presidente do Conselho de Governança do IBASE e também é colunista do Congresso em Foco, na coluna Olhares Negros, ela trouxe uma primeira clareza, reflexão sobre o papel das redes sociais no importantíssimo e urgente debate do combate ao racismo no Brasil. Vamos ouvi-la. E que, pese a situação de discriminação racial e racismo presente nas redes e redes sociais, devemos reconhecer que esse lugar virtual também tem sido especial para o contraponto, para o enfrentamento ao racismo. Quando uma situação de racismo, quando uma pessoa negra chega noa e crua às redes sociais, elas apresentam uma situação que, para os negros e negras, não é atual, mas uma violação de direitos, agressão em crime, experimentado por outras pessoas negras e outras gerações de pessoas negras. Dar visibilidade a essas agressões na atualidade é uma diferença extraordinária no cenário brasileiro, que, não raro, minimiza as consequências dessa violação de direitos. Então, a repercussão do que aconteceu, trágica e cruelmente, em novembro de 2020, com o assassinato do João Alberto Silveira Freitas, o Beto, nas dependências de um supermercado na cidade de Porto Alegre, não teria sido possível sem que tivesse sido gravado, postado em redes sociais e obtivesse a reação das organizações do movimento negro e da sociedade brasileira a essa agressão. Então, a visibilidade dos casos e a nominação dos casos com situações de racismo faz uma diferença enorme nos dias de hoje. Agora, Beto, a gente precisa considerar que os espaços virtuais, eles não substituem as interações, os embates no mundo real. Então, a partir disso, como é que a gente pode expandir essa discussão para o papel das instituições e das políticas públicas e desmascarar essa imagem que a gente acaba reproduzindo durante tanto tempo de um país pacífico e tolerante? Exatamente, Cláudia. Olha, o Brasil foi constituído a partir dessas desigualdades profundas e elas foram reforçadas pela escravidão, não só de negros, mas também de indígenas. E para mudar isso, a gente precisa de ações concretas, tanto no nível pessoal, individual, de cada pessoa, quanto no nível institucional. E sim, a grande mídia tem um papel fundamental, crucial, nesse sentido, porque programas, até mesmo como o Big Brother Brasil, apesar da superficialidade e dessa sabida banalização do discurso que muitas vezes não se materializa em ações reais, ela defende, sim, um ajuste, esse acerto de contas histórico que a gente tem que fazer com a população negra, porque a mídia tem, sim, a sua função social. Eu convido de novo a gente a ouvir a Vânia sobre esse assunto. O que nós podemos afirmar com considerável certeza é que as edições recentes do programa do Big Brother têm trazido debates sobre racismo e sobre discriminação racial e que as redes sociais repercutem esse debate. Podemos concordar ou desconfidão do tom e das abordagens, mas o programa traz o assunto para o cotidiano da sociedade. Nesse sentido, eu acho que o programa não é uma bolha e o debate atravessa, literalmente, as paredes da casa e isso é muito positivo. É perceptível a ampliação da presença negra entre os participantes e outras características da diversidade humana e cultural do país. Elas também estão lá presentes. A naturalidade das pessoas, participantes das regiões norte, nordeste, isso são indicativos, demonstram essa diversidade, essa mudança de perfil dos participantes. e é sempre desejável que essa representatividade seja expandida. E no que diz respeito à representação negra, temos então os nossos saberes, experiências de vida e visão de mundo entrando na casa. Em alguma medida, essas pautas têm sido apresentadas, têm sido debatidas. Algumas edições mais, outras edições menos, mas elas estão lá. Não temos alguma coisa muito diferente da primeira edição, segunda, terceira e quarta edições. Davi, por exemplo, fenômeno atual da temporada e até agora franco favorito a ganhar o grande prêmio, é um exemplo dessa mudança. Ele é um jovem negro, morador de Cajazeiras, uma das maiores favelas periferias da cidade de Salvador. Ele é uma potência do território. Agora, Beth, trazendo esse assunto para o nosso universo aqui, o que a Câmara pode fazer no combate ao racismo? Interessante essa pergunta, Cláudio. Eu ontem estava na palestra do Manuel Castells, que ele é o grande sociólogo da rede da internet, e ele colocou uma frase importantíssima. Não existe política sem mídia. Portanto, todo esse debate que a gente está trazendo aqui, ele tem que vir para a política, ele tem que vir para os corredores, para os salões da Câmara dos Deputados. E nós temos, claro, projetos, nós temos leis que já reconhecem essa igualdade racial e também que combatam o racismo. É importante, por exemplo, a lei de injúria racial. São passos fundamentais que a gente tem que aprofundar, sim, no debate aqui na Câmara dos Deputados. Eles têm diversas medidas e propostas. Portanto, eu diria, Cláudio, por quê? Segundo uma frase muito famosa de uma referência nessa luta, que é a Angela Davis, a gente não tem apenas que deixar de ser racista. Nós temos que ser antirracistas, nós temos que trabalhar para superar essa lacuna e mudar esse paradigma mesmo de discussão. E, portanto, eu vou ampliar agora essa discussão, Cláudio, para a gente trazer aqui para a Câmara essa revelação da elucidação do crime de Marielle Franco e também de Anderson Gomes. Porque aí a gente vai aprofundando e vendo como todas essas ações acabam estando, de certa forma, conectadas. Por isso, a gente precisa realmente do combate ao crime e, além disso, de uma presença forte do Estado, de transparência, do combate às corrupções, de políticas públicas que realmente possam erradicar qualquer tipo de violência na sociedade brasileira. E aí eu convidei a Vânia Santana a fazer um comentário, realmente, qual foi o significado dessa notícia, da revelação de quem mandou matar Marielle Franco para o movimento que ela representa. Vamos ouvi-la. Essa é uma semana muito especial para todas as pessoas e organizações dispostas a construir a democracia na sociedade brasileira. Chegar ao ponto que chegamos na elucidação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu companheiro de trabalho, Anderson Gomes, é algo muito importante. É uma demonstração de que a justiça deve ser um del para todas as situações de violação de direitos, em especial quando vidas humanas são ceifadas, que é o caso de Marielle Anderson. E esses casos precisam de respostas e responsabilização. Marielle, como vereadora em exercício, foi assassinada em Vênus, de forma ainda mais transparente, que as pessoas e grupos envolvidos nesse caso em específico são pessoas da vida pública, da vida política. E esse perfil que nos convence a afirmar que sim, isso foi um assassinato com viés político. O movimento de mulheres negras e o movimento negro estão nesta denúncia e neste pesar há seis anos, desde aquele 14 de março que nos está congelado na memória. Nós fomos às ruas em diversos momentos por todos esses anos, solidários e solidárias às famílias de Marielle e de Anderson. Nós temos uma estima muito especial em relação à Dona Marinette e ao São Antônio. Eles são pessoas muito especiais e se tornaram, de alguma forma, uma parte de nossas famílias. São um pouco a nossa mãe e o nosso pai. eu penso que hoje eles têm muitas filhas e muitos filhos espalhados pelo país e pelo mundo, porque nós nos reconhecemos na dor que eles têm. Nós temos, nós negros, por tradição, respeito aos mais velhos e, portanto, não poderia ser diferente com a Dona Marinette e com o São Antônio. e isso é algo importante de ser, ao menos mencionados, não é? É tão importante quanto dizer que Marielle sempre será um exemplo de dignidade para as mulheres negras, para os homens negros, para os adolescentes negros na favela e no asfalto. Marielle sempre será uma voz especial na luta contra o racismo, pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres. Bem, você pode acessar as nossas redes sociais e deixar a sua opinião sobre isso que você acabou de ouvir e de ver. Algumas perguntas para a nossa reflexão final. Você tem uma coragem de se assumir como tendo um legado racista que influencia as suas atitudes, mesmo que você não perceba isso de forma consciente. Você está pronto para virar essa página e começar a refletir sobre suas falas, suas ações, suas condutas. Você escolhe ser antirracista, como disse lá a frase da Angela Davis? Pois é, são pontos para a gente refletir. Você também pode enviar suas sugestões de temas, suas críticas para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61999789080. Tem também um e-mail específico desse quadro, papodefuturo arroba câmara.leg.br. Bete Berloso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Painel Eletrônico. Eu que agradeço, Cláudio. E Cláudio e eu estamos fazendo a nossa parte. E você também vai fazer a sua parte? A Fórmio & Co災 A Fórmio & Co災